O candidatário da lista de Norberto de Castro, a Comissão Eleitoral, chumbou a lista. Nesta altura, qual é a reação e quais são os passos a seguir? Boa tarde, TV Belas, obrigado pela oportunidade. Há coisas que só nos fazem rir. Piada. Estamos diante de uma piada, de uma brincadeira de mau gosto. Incompetência absoluta, desconhecimento. Não podemos continuar a brincar com coisas muito sérias. O desporto é muito sério. E nós vivemos num Estado democrático de direito. Angola é um Estado soberano. Não é uma anarquia. Há normas. O país tem legislação desportiva. Está a dizer que Norberto renunciou ao cargo que ocupava na escola com o mesmo nome? Não. Eu vou apenas lhe dizer o seguinte. Os fundamentos apresentados pela Comissão Eleitoral para impedir a candidatura de Norberto de Castro. Dizendo que Norberto não apresentou o documento de renúncia. Mas documento de renúncia de quê? Sabe a Comissão Eleitoral de que Norberto de Castro foi eleito no processo de renovação de mandatos para o quadriênio 2024-2028 no Clube Desportivo Norberto de Castro? Estamos a brincar. Ela sabe que o Norberto de Castro faz parte do atual corpo gerente do Clube Desportivo Norberto de Castro. Francamente, não vamos brincar com coisas sérias. Em 2020 brincou-se alegando-se que o Norberto de Castro não renunciou. Em 2024 Norberto de Castro devia apresentar a renúncia. Agora, quando é que a lista de Norberto de Castro vai apresentar o protesto? Quando é que vai reagir? Então, o regulamento eleitoral e o calendário eleitoral estabelecem os prazos. Nós vamos agir em conformidade à lei. O país tem normas. O país não é uma anarquia. Não podemos continuar a pensar que estamos diante de uma república da banana. Angola não é uma república de banana. Angola é um Estado soberano. democrático e de direito, com normas. Se não conseguirem um resultado que satisfaz a vossa lista, vão até onde puderem? A comissão eleitoral não é o único órgão capaz de tomar decisões sobre essa matéria. É apenas um. E não é o único. E não é o decisivo. Vamos até as últimas consequências. E desta vez, não vai se brincar conforme brincou-se. E estamos há quatro anos à espera de uma decisão num tribunal, no tribunal da comarca de Belas. Não se vai brincar desta forma. Há vários órgãos neste país e internacionais que podem e temos a plena certeza que vão intervir neste processo. De modo legal, não com ilegalidade. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.